Donas, tudo bem com vocês? A dica master de hoje é uma maquiagem clean. Sabe aquela maquiagem bem natural, do tipo acordei linda? É exatamente essa make que a gente vai fazer. E é um tipo de maquiagem pra você usar todos os dias, porque ela é muito fácil, rápida de fazer. Claro que requer alguns truquezinhos, né, que vão fazer toda a diferença, mas o importante é que ela vai te deixar ainda mais maravilhosa e valorizar a sua beleza. Antes da gente começar essa make topzera de hoje, já garante seu joinha master nesse vídeo, te convido super a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrita por aqui, pra acompanhar as dicas que rolam aqui toda semana. Primeira coisa que você precisa fazer é deixar sua pele bem higienizada, porque a gente vai utilizar poucos produtos nessa make. Então, quanto mais limpinha a pele tiver, sem resquícios de maquiagem, melhor. Pra já vir nessa pegada de hidratação da pele, também durar minha maquiagem, já vou começar com a água termal da Liotte, que inclusive, gente, tá ajudando super a secar minhas espinhas, viu? Porque quem tava acompanhando aqui, acho que tinha reparado que a pele tava muito pior, né? Tomei um remédio, tive um processo de alergia e a pele ficou toda pipocada de espinha. Além do pre-make, tenho usado umas três vezes ao dia pra poder ajudar a suavizar as espinhas, atuando no processo de desinflamação da pele. Pra deixar esse efeito clean na pele, é muito importante que você hidrate bem, tá? Não vai me pular essa etapa, não, com essa história de que sua pele é mista, oleosa e que não vai ficar legal. Porque uma pele bem hidratada, além de ajudar na durabilidade da make, ela vai trazer esse vício natural pra pele. O que eu tô usando hoje é da linha Better Me, que embora ele seja bem levinho, ele não tem uma textura em gel creme, por exemplo. Que se comporta melhor pra uma pele oleosa. De repente, uma textura em gel pode super te ajudar. Esperei secar o hidratante na minha pele e antes de aplicar qualquer coisa pra poder camuflar espinhas, olheiras, enfim. Eu vou começar com o iluminador. E o que eu vou usar hoje é o iluminador líquido. Esse aqui é da Oceane, eu vou aplicar nos pontos mais altos do meu rosto. Então, já começando aqui, ó, das maçãs subindo em direção às têmporas. Se você quiser também dar um destaque maior na sobrancelha, você também pode aplicar um pouquinho bem aqui, ó, no meio delas. Se surgir a dúvida do tipo, não poderia ser um iluminador em pó? Nesse caso, não. Porque como a gente vai usar uma textura cremosa pra poder camuflar essa pele, se você aplicar um produto que é em pó pra depois vir com o cremoso, não vai dar certo, né? Nessa preparação de pele, pra você deixar uma pele bem iluminada, ó, é legal você começar com o iluminador líquido. E agora a gente já vai pro corretivo em pontos estratégicos do rosto, que eu quero dar uma amenizada. Começar aqui pelas olheiras. Também aqui nas espinhas estão dando super o ar da graça. Vou usar um pincel bem fofinho, que inclusive eu costumo usar pra aplicar sombra, iluminador, mas que também acho muito legal pra poder vir fixando o corretivo na pele. Principalmente quando eu resolvo fazer uma pele mais leve como essa que a gente tá fazendo hoje. Então a pegada dessa make, gente, é justamente essa de naturalidade. Por isso que eu gosto do pincel. Entre a espondinha e o pincel, pra poder vir fixando o corretivo na pele, nessa proposta que a gente tá fazendo hoje, eu prefiro usar o pincel. Daí você consegue mais facilmente dosar e controlar a intensidade na espalhabilidade do produto. Depois de camuflar a pele, agora a gente vai pro blush. E o que eu vou usar hoje é o Strawberry da Ruby Rose, que ele é um blush líquido com uma textura mais cremosa. Eu coloquei só uma gotinha na mão, porque a gente é um blush extremamente pigmentado. Concentro um pouquinho aqui nas maçãs, ó. E sempre quando a gente faz uma maquiagem clean, é legal a gente usar os dedos pra fazer essa maquiagem. Porque daí você consegue dosar melhor a quantidade do produto na pele. Justamente por conta dos produtos cremosos que a gente tá usando aqui. E esse mesmo produto eu vou usar pra poder aplicar nos olhos, vou fazer como sombra. E eu vou aplicar por toda a pálpebra. Eu adoro esses produtos que são multifunções, porque é mais prático, né? Pro dia a dia a gente sabe que é correria. Se tiver um passo a passo aí com um monte de coisa pra fazer, a gente vai acabar enrolando, desanimando e não vai fazer a make, né? De repente tá cansada, né, meu? Pra poder ficar se maquiando todo dia. Porque você concorda comigo que se tiver um passo a passo muito grande, você vai querer acabar desistindo e não vai querer fazer todo dia, né? Então já fica de dica pra você ter um produto multifuncional aí na sua necessaire. Vou pegar uma paletinha de sobrancelha, essa daqui é da Ruby Rose. E o marrom mais claro da paleta eu vou aplicar no meio dos olhos pro final. A ideia aqui não é você fazer um traço, né? Daqueles que tipo, vou delinear. Tenta concentrar, meio que você vai pintar os seus cílios, porque daí você deixa mais natural. Licoi em cima, então o mesmo marrom eu vou usar aqui, ó, do meio pro final. Aí já que eu tô com a paletinha de sobrancelha, ó, vou dar uma misturada nesse marrom mais escuro com o marrom mais claro. E vou concentrar na onde eu tenho mais falinhas, assim, da sobrancelha, sabe? Um rime é pra poder dar uma levantada no olhar. Se você não quiser somente ficar com corretivo, achar que a sua pele tá brilhando muito, ainda que a proposta é dessa make iluminada, vou te dar uma dica. Pega o pincelzinho menor que você usou pra poder aplicar o corretivo. Pouquinho de pó solto. Dá uma batidinha assim pra tirar o excesso. Você vai dar uma ênfase maior na onde você concentrou mais corretivo. Essa parte aqui do vinco, assim, do sorriso, que é onde costuma dar uma brilhada na pele. Pontinha do nariz também, principalmente, pra não deixar brilhando. Já que a gente quer um efeito de brilho natural. E aí você vem também aqui, ó, no ponto mais alto da testa. Então aplicando dessa forma, você deixa a sua pele com efeito semi-mate. Porque daí você consegue tirar o brilho da onde tem o excesso. E ainda assim manter uma pele com iluminado natural. Na boca, a gente vai usar o produto multifuncional que a gente usou pra fazer de blush, sombra. E agora pra dar uma corzinha na boca. Aplicar um gloss. Ficando dessa forma, ó, por todo o lábio. E eu espero muito que você tenha gostado, ó, dessa make clean de hoje. Se você curtiu a dica também, não esquece de deixar seu joinha master nesse vídeo. Inscrever no canal se você ainda não for inscrita. E já ativa o sininho de notificações. Porque tudo que eu postar aqui, chega em primeira mão pra você. Combinado? Então a gente se vê muito em breve, viu? No próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!